Oiii! Que música é essa? É do Jurassic Park Ou não, né? Eu pelo menos tentei E tá aí o meu Jeep Do primeiro Jurassic Park O Jeep... Wargar Wargar Sei lá, a pronúncia é complicada, né? Tem um W ali, um W-R-A Wargar, Wargar, Wargar E esse Jeepão aqui é o Jeep clássico É o descendente direto do Jeep Willys Que lutou lá na Segunda Guerra Mundial Ele foi evoluindo e chegou aqui o Jeep Wargar Que é um carro ainda sonho de consumo de muita gente E foi estrela lá no primeiro Jurassic Park No já distante ano de 1992 Se você que tá assistindo aí Canal Filosofia hoje, né? A maior parte do público tem entre 25 e 35 anos Então certamente foi um filme que marcou a sua infância A minha infância marcou muito Porque era outro nível de efeitos especiais Até então a gente tava acostumado a ver dinossauro Bonequinho assim, robozinho, né? Todo mal feito assim Que a gente precisava de uma forte dose de imaginação Pra tentar pensar como que eram os dinossauros de verdade O Jurassic... Olha que legal aquela pintura ali do carro da frente, ó A carinha da abóbora meio que acendeu Vocês viram essa? Eu fiquei tão distraído com a carinha da abóbora Que passei reto aqui, né? Vamos voltar Agora sim, passando certo ou não muito E é um belo carro esse jipão, né? Esse aqui é o moderno, o mais novo de todos Precisa 190 mil reais o jip desse zero Tá louco, bicho Mas é uma máquina, né? E você pode desmontar todo ele Você tira a porta, você tira o teto E fica bem um jipinho de guerra mesmo Ou você monta tudo E tem quase, quase, quase Porque ainda tá bem longe, né? De um carro de luxo, né? Tem muito conforto Banco de couro, ar-condicionado, câmbio de tomate Tudo presente numa baita máquina Que pra fazer off-road faz brincando O jip e o vórga Que era a estrela lá do primeiro Jurassic Park Como eu falei, né? Os efeitos especiais eram absolutos pra época, né? E foi muito um filme que revolucionou também Porque ele foi barato de ser produzido Fazendo os dinossauros em computação, né? Computação gráfica E o resultado ficou impressionante Ainda hoje a gente vê aquele filme E ainda é agradável, né? Agora imagina assistir lá em 92 Eu me lembro que a fita VHS do Jurassic Park Quem se lembra aí da fita VHS do Jurassic Park Já dá aquele like Você alugava na locadora e ela tinha uma caixinha toda especial Era uma caixinha assim como se fosse um fóssil E aí você abria aquele fóssil e tinha a fita VHS dentro Que demais, cara! Ah, Jurassic Park marcou a infância Eu acho legal que minha filha hoje, a Lulu, né? Tá fazendo a série do Mario comigo, Mario 64 Vai fazer tantas outras aí no futuro A Luiza, ela adora Jurassic Park É, então... Ela nem deu muita bola pra esse jogo aqui Jogo de carro, né? Papai só quer jogar jogo de carro Mas aí ela viu esse jipão aqui do Jurassic Park E também se emocionou Achou o máximo Ela é super fã de dinossauro Prefere dinossauro do que boneca, né? Ai, ai, ai E é isso aí, cara Dinossauros são legais E já dominaram o mundo Então... Primeiro lugar Esse jipão ele tá tudado, né? O original é bem malento Eu tunei aqui pra ele ficar mais veloz E garantir essa vitória Que merece o seu like Você ainda não é inscrito no canal Filosofia hoje O único com filosofia e games Do mundo Não sei o que você tá fazendo, né? Escreve agora mesmo Escreve aí Faz essa inscrição Vão chegar a 30 mil inscritos até o final de 2017 Embora, né? A gente tá com uma certa dificuldade De fazer isso Como eu tava falando Vão chegar aos 30 mil inscritos até o final de 2017 Pra fazer isso que é muito fácil Você não é inscrito Você se inscreve Se inscreveu? Agora tenta convencer um amiguinho Uma amiguinha Papai, mamãe, titio, titia Namorado, namorada Convence aí a se inscrever também Convenceu a se inscrever Pimba, gente Já chega a esses 30 mil inscritos rapidinho, tá? Então vamos lá Corrida de jipão Agora é de jipão mesmo Vamos lá Metendo aqui no Outback australiano 150 km por hora Uma trilha bem selvagem Levantando a fumaça por alta Pueira Pueira Alegre é aquela cidadezinha ingrata Né? No verão 42 graus No inverno zero É isso mesmo, né? Tem uma diferença aí De 42 graus de temperatura Entre o inverno e o verão Daí ou você prepara a peça pro inverno Ou a peça pro verão Né? E tem dizer São seis meses de frio Seis meses de calor, né? Pra ser mais injusto Pra ser mais injusto Pra ser mais injusto Ainda pra ser mais complicada Que a situação do Gaudério Vamos dar um mergulho na água E essa ficou muito bem detalhado, né? Tem um dinossaurinho Aqui do lado Tem o logo do Jurassic Park Parece que tem alta resolução Que é bem difícil Essas skins não são oficiais, né? Então geralmente a resolução São... Dos ares ebos São bem ruins Agora essa do Jurassic Park Tá fantástica E vocês viram Que eu fiz na cerca aí Meu Deus Dei um fatality na cerca Perdi várias posições Mas pelo menos ainda tô em Falta mais da metade da pista Olha, passei pelo rio de novo Vamos lá Agora essa pista aqui Cruza em oito, ó Olha que loucura O outro jipinho antigo Já deixei pra trás Nossa, passei todo mundo Vamos ver se eu consigo sair patrolando aqui, ó Sucesso Olha o Land Rover Olha o Land Rover Isso aqui é a grande briga, hein? Jip Varga e Land Rover Os dois monstros fora de estrada Fui bem sucedido Olha lá Bora pro rio de novo Nossa, tem umas pedras agora Caramba Eu ia... Eu ia me destruir nas pedras Aí consegui esquivar bem Parece que eles que se destruíram, né? Ficaram pra trás Nossa, eu me perdi todo Um primeiro lugar Relativamente folgadinho agora Jurassic Park O Jurassic Park Um é fantástico Depois teve o dois O três O três é o que o dinossauro ia pra cidade, né? Bem bizarro, né? E agora teve esse quarto novo Que também foi um bom filme Eu fui ver no cinema E tem uma curiosidade no filme quatro Referente a esse jipão Jip Varga O Jurassic Park 4 Esse último Que saiu acho 2015 Ou 16 Tá na Netflix agora inclusive Ele é um filme que ele é todo patrocinado pela Mercedes Mercedes Mercedes-Benz, né? E o que que acontece? A jip Lá em 1992 Pertencia a Mercedes Hoje A jip Não pertence mais a Mercedes A jip pertence a Fiat Você compra um jip E tá comprando Fiat Não é à toa que tem, por exemplo Renegade Com motor de palio, né? Então Naquela época E daí como é que filme Todo Mercedes Vai ter um Um carro Fiat Ah, aí é que vem Daí o menininho Fala na cara de pau Quando eles acham Um jip desses, né? Ah, esse é um Diamond Clisler Jeep 1992 Que a Diamond Era o nome que a Mercedes usava na época Ou seja, eles dizem Ah, esse carro aqui não é Fiat Esse carro aqui É um Mercedes, né? Olha só que loucura Essas loucuras comerciais aí dos filmes Terceira e última corrida No nosso jipão E agora vai ser na chuva Vai ser na chuva Que os nossos lameiros aqui Vou competir O meu tá completão Tá até com Respirador, né? Nossa, já fui ultrapassando E é gigantesco Esse aqui do meu lado Parece um ônibus, cara Olha, vários jipinhos ali Ah, tem um que é gigante Tem até no Top Gear Tem um capítulo É um carro sul-africano Se não me engano É bem dizer um caveirão Que você compra Para usar no dia a dia, né? Já pensou? Piora que se botasse Para vender aqui no Brasil Eu acho que fazia sucesso, hein? Eu, particularmente Não acho bacana esses carros Gosto de carros Pequenos Não que o Varger não seja, né? O Varger é um Relativamente pequeno Ele tem uma versão alongada 4 portas Que é horrível de ver Mas essa aqui 2 portas é relativamente pequena Esse negócio de carrinho baixo Assim, ó Audi TT Esse Esse É a minha meta Meu sonho Para um futuro Não muito distante, hein? Um Audi TT E por que não? Guardar a grana, né? É Guardar a grana Eu mesmo há um tempo 5 anos atrás Se eu voltasse e Dissesse que eu Em 5 anos Estaria com uma atriz Lindo e pegada na garagem Eu achar que era loucura Mas com muito trabalho Dedicação Esforço Talento Todo esse tipo de coisa, né? E um pouco de sorte E um pouco de sorte também Hoje eu tenho 3 empregos E graças a Deus Estou com uma renda Que me permitiu ter Um Audi A3, né? Quem sabe Para daqui 5 ou 10 Eu não consiga ter um TTzinho Audi TT aí O ruim do Audi TT tem que ter um outro, né? Que seja um velhinho Na garagem Porque o Audi TT Ele é pequeno, né? Ele é bem pequenininho Quer dizer, leva duas pessoas E tem até um banquinho atrás Mas é muito pequeno O porta-mala também Então, por exemplo Para fazer uma viagem Ele já fica meio embaçado assim, né? Embora eu viajo muito pouco Trabalho tanto Trabalho 60 horas por semana O que é menos fácil é dormir, né? Tem que cuidar Tem que dar uma cuidado nessa última Fora isso Acaba que eu não viajo tanto assim, né? Então vamos lá com o Jeep Vorgary Agora esse aqui na minha frente Está incomodando, hein? Está que nem o Tiranossauro Rex Mas acho que é um... Um Land Rover antigo? Não É um Ford Sei lá o que que é Acho que é Acho que é aqueles Ford antigos Bem estilo americano Os primeiros SUVs Uou Curou pra um lado E o bichão ali Os pneus dele não é muito amigo assim Do asfalto molhado É um negócio da terra da lama Levantei uma plaquinha Levantei uma plaquinha Estou ganhando Estou ganhando Corrida limpa extrema Minha esposa Minha esposa que adora esses jipães aqui Mas... O preço é fora da casinha, né? Não são carros muito úteis pro dia a dia São carros bem... Pra aventura mesmo, né? Mas tem o jip Cherokee Que você encontra com os preços bem razoáveis Provavelmente no futuro não muito distante O próprio... Jip Renegade, né? Tá fazendo um baita sucesso Provavelmente Provavelmente muito em breve Ele usado Vai estar com o preço bem razoável também Olha só que legal o céu nesse jogo O clima é fantástico, né? Olha lá tipo... Ele está tomando uma tempestade lá atrás Ou é a tempestade que estava no início indo embora, né? O que será? Será que é uma chuva vindo ou uma chuva ainda? Acho que é chuva vindo, ó Olha os pingos E só que é uma chuva. Ui! Olha a chagadinha! Música bem emocionante para nós Uma sequência de habilidades sabrosas Jurassic Park oi 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 que eu fiz cara? nossa meu eu achei que já era o final já era o final achei e daí fiz uma besteira completa né e fiz de novo aí eu tenho que voltar mais pra manter a linha ideal Comentei a linha ideal E agora sim, ali é o final Tanto, tanto Mandão vermelho Pena que o Step não é, né Vitória, primeiro lugar Então, curte o Jurassic Park Curtiu aí o vídeo, assistiu até agora Porque curtiu, então dá aquele like Se ainda era inscrito, inscreva-se Recomende pra alguém Compartilhando, olha só que legal Filosofia Games aí, né Pra ajudar a chegar a 30 mil inscritos Essa é a meta, tanto o canal ruim Tanto o canal feio, com muito mais inscrito Ajuda a gente, vamos chegar aí a 30 mil E tem também o lance do sininho, né No computador Tem um sininho que é pra você receber os vídeos Que eu tô fazendo, bem dizer, todos os dias Vídeos novos de filosofia e games Dá aquele tapa no sininho Quem já é inscrito, pra garantir Que vai receber, curte muito esse design Deixa O teu like Aí na esquerda O botão falado Link pra inscrição Quem não é inscrito Pelo amor de Deus Se inscreva E na direita, então Você escolhe em cima A série completa do Forza Horizon E embaixo Um vídeo especial Que o Google escolheu Só pra ti Só pra ti Especialzinho pra ti Então Depois de se inscrever Ou de dar o like Se já for inscrito Escolhe o próximo vídeo E aí Tchau Obrigado.